Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aí com mais uma semana de tensão política, ainda com a resolução de questões de PEC, orçamento secreto e, com isso, o mercado ainda muito pressionado, então não tivemos movimentos nessa semana, continuamos em movimentos. Antes de mais nada, justamente, importante ressaltar que um pedaço considerável da precificação atual é gerada pela tensão política, como comentado no BEM do canal, falando sobre essas questões mais recentes de estresse ali, governo, mercado e por aí vai. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 16 do 12, continua a mesma coisa que a gente teve na semana passada, dado que justamente a gente teve evoluções, em geral, bem negativas, uma ou outra positiva, mas ainda sob aquela nuvem de questões políticas, fiscais e orçamentárias a resolver. A Ultrapar é uma operação que vem ali com um aumento do investimento essa semana, divulgado de 30% nos investimentos nas operações, e aí eu estou falando Ultracargo, Ultragás e Ipiranga, vem com um andamento de redução de alavancagem através de venda de partes não vinculadas ao core, caso de Oxiteno ou Extra Farma, então um andamento bem positivo, que possibilita uma modelagem da operação como um todo bem interessante daqui para frente. O Iguatemi, vinculado à alta renda, acaba protegendo o consumo. O Iguatemi 365, a iniciativa online deles, muito positiva para a operação como um todo, vem com resultados já acima do pré-pandemia. Então, bem interessante, explicado na análise justamente a divisão entre a parte de varejo, o Iguatemi 365 e a parte dos shoppings que continua muito positiva. Soja 3 com beneficiamento de sementes e criação de, justamente, venda de sementes, especificamente soja, um investimento mais forte recentemente com relação a milho, a operação com resultado um delta pressionado, mas ainda assim com carteira de pedidos em níveis recordes, então a gente deve ter uma continuidade de uma evolução bem positiva para essa operação nos próximos períodos. Não vejo qualquer racional para queda agressiva de preço, assim como para a Ambipar, que é uma operação que vem aumentando consideravelmente o tamanho da operação e o escopo que eles têm no environment e a abrangência no response através de M&A, sempre compras e fusões e aquisições levando em consideração o tamanho da alavancagem, então sempre comprando ali operações que já rodam e que adicionam a operação sem pressionar dívida líquida sobre o EBITDA, muito positiva, estamos aí no final da operação lá com a SPEC, logo, logo devemos ter a parte da response cotada, inclusive, nos Estados Unidos. O Banco do Brasil ainda sofrendo na precificação com o que é percebido aí como risco político, eu não vejo propriamente esse risco político dessa forma, dado que o governo teria uma forma de influenciar através da instituição financeira para políticas públicas através do BNDES e da Caixa, que exigem muito menos esforço, daria um resultado muito mais direcionado ao que eles gostariam. Então acho que temos um desconto aí muito agressivo, completamente sem sentido, especialmente com uma operação que vem batendo recorde atrás de recorde. Na sequência, o BR Partners, BRBI11, uma operação que tem estado um pouco mais pressionada especificamente pelo aumento no nível de risco nos últimos períodos, o que leva a gente a ter uma redução na demanda por IPOs e fusões e aquisições, o que afeta diretamente a parte de IBITDA, Investment Banking deles, e além disso, juros mais altos, que justamente dificultam também emissão de debêntures, que afeta a parte de mercado de capitais da mesma operação. A Cogna vem de uma transformação bem positiva, desde a pandemia trabalhando ali para justamente modelar a operação, dado um cenário que foi muito negativo durante o período mais pandêmico, de redução agressiva ali de relacionamento interpessoal, o que afeta diretamente a operação. Hoje, muito alinhada, ainda mais com o crescimento do faturamento da Croton, então a operação vem num direcionamento bem positivo, gerando um fluxo de caixa positivo consistentemente, depois de descontados os investimentos, o que garante para a gente aí uma perenidade bem positiva da operação. A Guararapes, com preços abaixo ali do pré-pandemia, abaixo do período de pandemia, desculpa, do período de pandemia, mais agressivo, que não vejo sentido na minha cabeça, uma operação que hoje roda bem redonda, tem precificação abaixo do período em que todas as lojas estavam fechadas, por causa de um vírus que não tinha vacina, então, assim, zero de racional, a operação indo bem, recuperando em grande parte ali, versus o pré-pandemia, não vejo qualquer sentido para essa precificação como um todo. A Cirela, mais vinculada à alta renda, tem aí resultados melhores do que outras operações do setor de construção civil, vem mantendo aí um nível de rentabilidade bem positiva, o preço da ação sofrendo agressivamente, eles compreendem, a gestão compreende que tem períodos mais desafiadores à frente, mas é um caixa gigantesco, a operação roda muito bem, tem um portfólio ali bem diversificado de entregas, então entrega tanto em Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, cenário ali de middle market, de mercado de faixa de renda média, mais próximo de uma média, e além disso, uma forte atuação em alta renda, não vejo racional para esse preço extremamente pressionado. A multia, a antiga multilaser, vem com uma diversificação de portfólio muito agressiva, o ativo ali com níveis mais baixos de margem versus pré-pandemia, versus pandemia, isso porque no período de pandemia a gente teve uma demanda muito agressiva, especialmente pela parte ali de bens de eletroeletrônicos, que agora começa a arrefecer, mais do que isso nesse período de instabilidade e falta de clareza sobre consumo, você tem uma demanda menor de grandes varejistas, o que acaba afetando a operação, mas no plano como um todo de diversificação de novos produtos, através da produção ali que deve começar da Watts, a operação da DJI de drones entrando, a própria operação da Rick Vision com segurança, monitoramento, vejo a operação com médio e longo prazo muito positiva. A Lojas Renner, no mesmo caso ali da Guararapes, no sentido de que precificação é comparável, abaixo do que a gente tinha no período mais agressivo da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, o que na minha cabeça faz zero de sentido, não tem como dizer que a operação está pior hoje do que quando tínhamos toda a completude das lojas fechadas. Tem feito um trabalho ali, ainda meio capenga, desenvolvendo a parte de operação financeira, mas a operação de varejo como um todo roda muito bem, não vejo qualquer sentido em ter aí um comparativo de preço com o período em que a gente tinha a bolsa em 66 mil pontos e a operação com todas as lojas fechadas. A Zemp com espaço para ampliação no número de marcas, vídeo, mudança de nome de Burger King para a Zemp, a Popaz expandindo agressivamente, a parte toda de ecossistema digital rodando super bem e indo no direcionamento de manutenção de um terço do faturamento com ganho na forma de operar, tanto com instituição de Goals Kitchens quanto com instituição de operações de restaurantes sem qualquer tipo de atendimento através de pessoa física. Boa Vista, a operação entrega bem, com caixa sólido, agora acabou de anunciar, se não me engano, o JCP de aproximadamente 4%, 5% dividend yield, então assim, nada que me preocupe, um pipeline sólido ainda de fusões e aquisições a serem avaliadas e possivelmente feitas, uma operação que tem um andamento super positivo, sofrendo com histeria do mercado. A Alpargatas com o movimento da Rothes bem positivo, então ela pega numa compra de uma startup a possibilidade de ampliação do portfólio de produtos, através de sapatênis, mocassin e por aí vai, todos eles feitos de forma sustentável, com plástico reciclado, e mais do que isso, uma nova faixa de renda a ser atingida com a vantagem de ser uma operação que consegue lidar muito bem com distribuição global e varejo em geral. A Neo Energia com um portfólio de investimentos forte, que ela tem renovado à medida que o tempo vai passando, que a gente vai tendo leilões novos de transmissão, por exemplo, a empresa fez um trabalho muito positivo com a Sérgio, que mostra justamente a capacidade dela de lidar com compra e adequação de novas operações, médio e longo prazo, a gente deve ver isso refletido no preço. Quando a gente olha os pares, por exemplo, como Coppel e NBR, a gente vê claramente que tem um desconto descasado da evolução do operacional financeiro mais negativo jogado em cima da energia. O Banco PAN, com vínculo à classe CDI de renda, acaba sendo beneficiado por um governo de cunho populista mais vinculado ao social, então isso aí deve auxiliar na continuidade dessa manutenção de níveis de inadimplência que eles mantêm em níveis bem positivos, então não é como se vocês sabem o que estão fazendo, sabem atender o cliente alvo deles. A operação deve ter evolução bem interessante daqui para frente, não vejo, a única questão ali que eu vejo como bem negativo foi, bem negativo, não apocalíptico, mas bem negativo, foi justamente a entrada no crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. A Klabin, com investimentos faraônicos, a operação numa estrutura bem positiva, vinculada ali bastante à substituição de plástico de uso único por embalagens sustentáveis. A gente tem mais uma máquina gigantesca saindo, se não me engano, no segundo trimestre, no segundo semestre de 2023, mas está explicado na análise, que está aqui embaixo. Mais do que isso, a máquina figueira ali sendo construída também, justamente para adequar a forma que eles lidam com as máquinas todas de racionalizar a produção de papelão ondulado. Então, a operação indo muito bem, resultados vêm muito positivos, não faz qualquer sentido o preço e volta a reforçar. Quando a gente olha os pares, não provavelmente em tamanho, mas mesmo o setor e a forma da precificação, a Irani, por exemplo, está com a precificação que, quando eu olho a operação financeira, a evolução da operação financeira versus, a precificação descasa completamente da realidade. A modalmais, agora, após a análise no terceiro trimestre, como prometido, da operação da XP, é muito descontada, e a operação da XP ou da modalmais, interessantes para a gente no portfólio. Não existe mais propriamente a preferência pela manutenção das ações da modal. De qualquer forma, a operação pressionada, dado ao vínculo com o mercado de renda variável, que acaba reduzindo volume negociado, interesse nesse período de risco maior. E aí, por risco, eu quero dizer, aumenta na volatilidade, incertezas, questões políticas e tal. Então, essa pressão que ela sofre agora, que ainda, assim, mantém ela com lucratividade interessante, um resultado bem positivo, menos positivo, um pouco, um delta mais pressionado do que anteriormente, acaba ocasionando esse período de um pouco mais enxuto no resultado, que deve se recuperar à medida que a gente tiver algum nível de evolução, num direcionamento mais positivo, que traga um pouco mais de tranquilidade, e possibilite justamente um aumento de negociações em renda variável, e novas operações e por aí vai, que é o mesmo caso, não da mesma forma de lidar com o setor, muito casado com a questão da BRBI, da BR Partners. A Mobley, uma operação que fez todo um trabalho comentado desde IPO, justamente a adequação da operação, que era muito mais online, para uma operação de físico com digital, hoje em dia, focada ali no enxugamento do cash burn, do dispêndio de caixa, zerado esse sangramento de caixa no trimestre anterior, e a operação vem tendo melhorias estruturais dentro dela, no que tange logística, sintonia fina do marketing, e por aí vai. De modo que eu vejo um médio e longo prazo bem positivo para o ativo, assim como para a Mega, a Omega Energia, que tem investimentos a serem feitos, foi homologada, se não me engano, sexta-feira agora, a injeção de capital que foi dada pela Actis, através daquela subscrição das ações a R$16,00 por ação, o que é uma injeção de capital bem positiva para a operação, justamente para poder continuar o financiamento mais agressivo de projetos novos, como por exemplo, o Good Night One no Texas, nos Estados Unidos. Operação muito alinhada, resultado muito positivo, zero preocupado, vínculo com energia sustentável, muito interessante. A Ocean Pact, é uma operação que teve uma evolução forte de preço essa semana, ainda a vejo como ridiculamente muito descontada, isso mesmo com a minha ponta mais barata, pagando 52% já, a operação tem todo um espaço aí para entrega de valor aos acionistas, especialmente dado que eles fizeram toda a compra de embarcações, investimento em embarcações durante um período muito tenso, onde as pessoas, as empresas estavam sem muita coragem de fazer esse tipo de aposta, ela foi ao mercado, tomou capital, fez esse tipo de aposta e a gente vê hoje escassez na capacidade de compra de embarcações e aquela diária média de uso de cada embarcação aumentando consistentemente e agora ela com taxa de utilização na faixa dos 80%, 90%, o que deve render para a gente resultados bem positivos. Quando eu olho o backlog, especialmente eu vejo que tem um horizonte muito positivo para a operação, tivemos aí um ganho de uma causa judicial contra a Petrobras, acho que não está ainda 100% resolvido, mas não deixa de ser positivo esse primeiro parecer a favor da operação, não acho que é um gatilho, não acho que é isso que muda as coisas, mas não deixa de ser algo interessante. Logo, derretendo absurdamente sem qualquer sentido, a operação faz ali, trabalha com galpões modulares e não consegue entregar tão rapidamente quanto tem demanda para os galpões que ela faz, trabalha de uma forma muito racionalizada de modo a usar o galpão da melhor forma possível, tem boa relação com os clientes, é um pedaço maior agora pela Amazon e a gente tem uma redução na margem tanto de lucro quanto FFO, que é o Funds from Operations, nada mais é do que a forma de medição de geração de fluxo de caixa por operações que trabalham com gestão de propriedade, por causa de uma alavancagem que hoje em dia tem um custo de carregamento ali mais alto, dado o nível de juros, mas que ajuda, ajudou a operação a chegar mais rápido no nível, nos níveis de atendimento que ela gostaria, de modo que vejo como muito positivo, a gente tem ali uma espremida da margem de lucro para 30, 30 e poucos por cento, que ainda é uma margem de lucro ridiculamente muito positiva. A Nelgrid veio naquela mudança comentada, se não me engano, no primeiro, segundo trimestre desse ano, de focar com o novo CEO nas partes mais lucrativas e que dão maior rendimento para a operação, que dão mais, de fato, o core ali, voltar para o menos, menos, espalhar para tudo quando é canto e mais, focar como um laser, e ele fez isso muito rapidamente, o terceiro trimestre já veio consideravelmente positivo, com evolução, algo que eu, por exemplo, já não esperava, estava muito mais paciente para uma espera de mais tempo, se fosse o caso, para a recuperação da operação de forma mais agressiva, de modo que, uma surpresa positiva para uma operação que está extremamente descontada e que tem o médio e longo prazo muito positivo com o vínculo ali, com machine learning para a cadeia de suprimentos, que é um setor muito em voga nesse momento. A Melnick, com resultados muito positivos, a operação vem muito vinculada ali a Porto Alegre e região metropolitana, então é uma forma de se expor a um setor geográfico do Brasil, que não é dos mais comuns de conseguir isolar separadamente, roda super bem, vem com resultados bem positivos, de modo que, veja aí como uma operação interessante na construção civil, especialmente se eu considerar que, como colocado no IPO, a gente tem ali o uso do caixa obtido, justamente para reduzir um número de permutas que são feitas e ter a compra de terrenos para o Land Bank, mais com cash, o que favorece as margens futuras da operação. A MRV, aí, uma história um pouquinho mais complicada, dado que, vem pressionada de um último resultado que a gente tenha um traçado para frente positivo com a melhoria da margem bruta, capacidade de repasse de preço, especialmente ali nos setores de mais baixa renda para o futuro, mas nesse momento a gente viu uma operação de margens pressionadas, então não tem propriamente uma pressa aqui, dado que a gente deve ter um caminho ainda a percorrer para a melhoria dessa operação para o retorno ali a níveis mais positivos de operação. De qualquer forma, não vejo o preço do ativo nesse momento como algo racional. A gente tem uma operação bem diversificada, a Résia lá fora, a Ascência, no middle market, aqui no mercado de padrão de renda médio, alugo, com aluguel, fechando ali empreendimentos, jogando para fundo de investimento imobiliário e fazendo a gestão da administração daqueles empreendimentos. Então, assim, várias iniciativas de uma operação que está indo em uma direção bem positiva só deve levar mais tempo dado os últimos ocorridos, os últimos acontecimentos. Havia, com motores de crescimento muito forte, uma operação bem alinhada, mesmo num período mais pressionado. A gente tem ali a parte especialmente de logística com o fulfillment mais forte e o financeiro através do banco. A operação como um todo está indo em uma direção bem interessante com evolução contínua. Além disso, consegue lidar muito bem com judicialização de causas trabalhistas versus a monetização de crédito tributário que garante para a gente que o fluxo de caixa demandado por aquela judicialização não afete a operação sendo coberta com folga pelas monetizações de crédito tributário. Por último, o doutor Prev, que é uma operação que sempre entrega, o que faz com que eu não veja qualquer motivo para neste momento a gente ter uma precificação descasada com uma queda, com derretimento dado que a operação é consistentemente uma operação que entrega caixa líquido agressivo. Não tem muito o que discutir aqui. Então, isso daí resume as operações que a gente tem descontadas dentro do portfólio. Aqui embaixo, como sempre, os vídeos das análises para que vocês possam olhar e ir mais a fundo em cada uma das operações. Eu faço aqui, na verdade, mais um resumo básico do que eu estou vendo e do porquê que não faz sentido. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. arroba e vestiu com sim. Sai lá, fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo para todo mundo e até amanhã na live de segunda das 8 da noite às 10 da noite, como sempre, tirando dúvida de vocês. Beijão, galera! Valeu!